Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias Sua voz só pensava também, me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de desresa Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela tá De onde ela veio, pra onde ela tá Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Não existiu Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Nem sequer ouviu a palavra, carinho seu rio Obrigado.